E aí povo abençoado, hoje eu estou aqui na Master Cell, no centro de Mossoró, loja 1. Hoje vamos fazer o comparativo da JBL Party Box 100 com a 110. Então já curte o vídeo aí, já se inscreve no canal, você que for novo, eu vou falar qual é a melhor, quais são os pontos positivos de cada um, o que elas deixaram a desejar. Então já vou puxando para cá. Dali as duas ali, deixa eu aumentar o volume aqui um pouco. Voltar a música. O vídeo vai ser só de som galera, então se você quer um vídeo bem explicativo mesmo da JBL 110, eu tenho o vídeo dela no canal, então lá eu estou explicando todos os detalhes. Procura o vídeo dela aí no meu canal aí, que eu estou falando dela. E se você quer saber mais a fundo sobre a JBL Party Box 100, você encontra o vídeo dela também no meu canal. Eu vou falar todos os detalhes dela, nos mínimos detalhes. Então o vídeo aqui é mais teste de som. Lá pegando a sopa aí, vai se ajeitando no sofá, colocando os fones de ouvido, ou aquele picolé, e vamos tacar por aqui nessas caixas aqui, e vamos ver qual é que se sai melhor. Todas as duas estão no reforço de grave 1. Depois eu vou botar no reforço de grave 2. Hoje eu estou gravando aqui na Mastercell, viu galera? A melhor loja de Mossoró em caixas de som, JBL. Vamos lá. JBL 110. Metade do volume. Na 100, metade do volume. Metade do volume. Agora, no reforço de Grave 2, JBL Party Box 100. Cadê os LED? Setenta, depois cem por cento. E agora, no reforço de Grave 2, JBL Party Box 100. Oh, man, need me some headphones, bro. Ah, just... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música Tchau. Tchau. Agora vamos para os detalhes finais, galera. Eu acho aqui muito, muito próximo, assim, a A100 com a 110. Minha opinião particular. Não sei quem é, se você é um proprietário do A110 ou se você é um proprietário da A100, já deixa nos comentários aí, porque quem está querendo comprar vai ver esse comparativo aqui e vai ler os comentários e seu comentário ajudará muito. Mas, na minha opinião, a 110, ela tem um grave um pouco mais incorporado. Lógico que aqui já tem mais, já tem resistência à água, aqui a outra não tinha. Ela já tem esses LEDs aí muito mais top, já tem aplicativo, já vem com aplicativo. Esse é o diferencial da A110, está mais um pouco a carenagem, assim, um pouco mais robusta, aparentemente mais resistente, mas de som mesmo que eu notei, assim, muito pouco. Tem que prestar muita atenção aos graves dela que estão mais incorporados. A A110, eu acho quase que pau a pau as duas, só deram uma repaginada aqui no modelo. Só que, lógico que a A110 é muito mais top do que a A100, né, galera? A A110 já está dizendo, já veio com Bluetooth atualizado, já é uma versão atualizada, modelo 2022, já é uma caixa muito mais linda, mais resistente, é top, é top. A A110 não tem comparação, a A110 já veio para chegar, chegando e deixar a A100 para trás, é a nova versão. Mas, se você não está com condições de comprar a A110 e está se esforçando para comprar a A100, porque essas caixas não são baratas, você pode ir sem medo, porque a A110, a A100 não vai fazer feio, nem a pau com a A110. Onde eu posso encontrar a presença? Essas caixas aqui, se você for de Mossoró, Rio Grande do Norte ou da região aqui próxima, não perca tempo não, vem para Master Cell, porque é a melhor loja em caixas de som JBL de Mossoró. Os caras aqui são fortes, galera, são muito fortes mesmo em caixas de som JBL. Você vai procurar aqui por David Lima ou, se não, por André Silva. É mais fácil você encontrar a David aqui, que ele está aqui 24 horas aqui na loja. Vai fazer um preço excelente para você e você vai sair com sua JBL Party Box 100 ou A110. São fortes aqui em caixas de som JBL, eles têm a linha completa. A que não tiver, eles mandam buscar. São fortes também em iPhone. Então, é isso, galera, está dado o recado. A A100 ganhou, A100 não, A110 ganhou, mas muito pouco. Espero não ter deixado nenhuma dúvida, galera. Se você quer um detalhe mais a fundo, como eu disse, você vai nos vídeos, que eu tenho um vídeo das duas explicando os mínimos detalhes. Mas se eu deixei alguma dúvida, deixa nos comentários aí, que eu vou responder todo mundo. Segue o Instagram, Presença Eletro, porque no Instagram eu mostro os bastidores das gravações. Eu coloco música com direitos autorais, que são as músicas mais conhecidas, que a galera está acostumada a escutar. Porque as músicas que eu coloco aqui para testar as caixas de som, são músicas sem direitos autorais. Então, a maioria não conhece. E é isso, galera. Estamos chegando aqui nos limites dos limites do vídeo. Lá no Instagram você vê os bastidores do dia a dia. E é isso, se eu deixei alguma dúvida, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo. Outra, não se esquece de se inscrever aí no canal, para você não ficar por fora dos vídeos que estão saindo. Vídeo novo de domingo a sexta-feira. Curte o vídeo, se o vídeo lhe agradou, se eu deixei a informação que você precisava. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, se Deus permitir.